Olha o que eu acabei de ganhar, gente. Sou aqui, maravilhada, do meu papai me corujando. Pai, amor da minha vida, obrigada. Aliás, obrigada pra todas as pessoas que me mandaram recadinho no Face, o pessoal do Rio de Janeiro também que tá assistindo. Beijo, muito obrigada, gente, pela força de todo mundo. Lindas essas rosas. Agora a gente vai falar de corpo, vamos continuar nesse assunto de estética, com bem-estar, com a nossa Dani Sorriso. Por que será, né, Dani? Por quê? Tudo bom, Marcela? Boa tarde. Conte pra nós a importância, você vai contar sobre uma coisa que eu detesto, mas que é fundamental. Fundamental para todas as idades. O que a gente não faz, aí depois que fica com dor, reclama porque não fez. Aí lembra do alongamento. Tinha que ter feito o alongamento. Por quê? E quando? Antes ou depois do exercício? O alongamento, ele, antes do trabalho, antes de você ir trabalhar, principalmente quem fica muito no computador, é muito importante porque ele evita a lesão. Você puxa a parte da frente da mão, para baixo, é ótimo pra evitar a lesão. E após o exercício, ele é bom pra recuperação do músculo. Então, toda vez que você fizer alguma atividade física, corrida, fazer dança, você faz o alongamento. Então, é melhor que faça depois da atividade física. Isso. Antes da atividade física, é sempre importante você aquecer o músculo, aquecer a articulação para a lubrificação. Mas o alongamento, ele é mais importante ao final do exercício. Então, o alongamento é importante para qualquer tipo de atividade que você vai fazer. Isso, qualquer tipo. E existe, que algumas pessoas acreditam, que você se alongando direitinho, você cresce. Ah. Tipo, não dá. Eu sei que se você não alongar, você acaba ficando com o músculo atrofiado. Com o músculo atrofiado. Isso. Principalmente na terceira idade, na melhor idade agora, é importantíssimo o alongamento. Porque com o passar do tempo, o seu músculo, ele tem a tendência de ficar mais atrofiado. Então, você alongando, você acaba alongando mais o músculo. E aí, você vai ser um senhor com uma postura melhor. E você pode ver na rua, tem bastantes senhores que já estão meio encurvados. Você vai ficando mais velho e vai ficando menor. Falta de alongamento. Então, você alonga bastante, puxa bastante as articulações. Pode puxar, então, à vontade, assim. Ou tem alguma coisa, um limite. Como que funciona para a gente saber? Porque doer dói de qualquer jeito. Mas até onde que a gente pode ir no alongamento? Não, você mesmo vai sentir seu limite. Nada de dor extrema. Ele vai doer um pouco. Porque é normal, principalmente, quando você está muito tempo sem alongar. O certo é você alongar todo dia. Despreguiçado. Da noite e da manhã, você acorda, espreguiça, puxa a lateral. Você já até se sente melhor. Então, você já conhece seu limite. Não pode ser nada, aquela dor extrema. Tá. E como que o alongamento trabalha no corpo? Que benefício que ele traz, assim, para a saúde, articulação? Como que é que funciona? Então, ele ajuda todo o músculo, a musculatura. Ele prepara, ele evita a lesão, porque a tendinite, movimentos repetitivos, ele acaba aliviando essa lesão e preparando o músculo. Então, mas não tem um lance de oxigenação do sangue que circula melhor? Eu vou dizer alguma coisa assim. Então, esse é para você quando faz o aquecimento. Ele aumenta a circulação do sangue e lubrifica as articulações. E como que é que funciona esse aquecimento? Junta uma coisa com a outra? Pessoa que vai aquecer, é para a atividade física, certo? Isso. Aí, aqueceu, fez a atividade física e depois alonga. Isso. Como que é esse aquecimento? Que tipo de aquecimento? A atividade física pode ser uma corrida básica. Quando você faz a musculação, é importante você alongar os membros que você for utilizar na musculação. Você fazer um supino reto, você faz só com a barra, o movimento, para lubrificar a articulação do ombro. Vai fazer um leg press, faz agachamento sem o peso para trabalhar e já aquece e lubrifica a articulação. E quem tem alguma disfunção na coluna, por exemplo, hernia de disco, aquelas pessoas que têm dor na coluna diariamente, pode alongar ou não pode? E se trava, de repente, a pessoa vai alongar e em casa está assistindo, ah, vou alongar e travou, não sai mais daí. Então, aí é importante fazer um aquecimento e alongar, nada extremo. Alonga tranquilo, você chega no seu limite e vai ficar tranquilo. Mesmo tendo essa disfunção, pode alongar? Pode alongar. Pode alongar com confiança. Quais são os tipos de alongamento, assim, para a parte de baixo? Mexe todos os músculos, dedos do dedo? Como é que é? Isso, você pode fazer a demonstração. Não, vamos deixar a demonstração no finalzinho para guardar essa parte prática, mas a teoria mesmo, porque a gente, óbvio, vendo você fazer é mais fácil, mas vamos explicar para o pessoal mesmo como que funciona. Você puxa, estica, como que é? Você, a gente alonga desde os dedos. Você alonga parte inferior, toda a parte inferior. Fazendo massagem também, dá para você ir massageando, como que é? Puxando. Só puxar? Isso. Você puxa o braço na frente, empurra na frente. É sempre esse movimento de puxar e empurrar. Tá, e se a pessoa, de repente, acordou com... fez atividade física demais, acorda com aquela dor, o alongamento ajuda a diminuir essa dor? Melhora. Ah, é verdade? E aí, quantas vezes a pessoa tem que fazer isso por dia? Tem determinada rotina ou não? Então, o ideal para quem trabalha muito, essa é muito fazer antes do trabalho de serviço. Até que existe a ginástica laboral preparatória, nas empresas, que ela previne a lesão. E se a mesma pessoa que trabalhou for fazer atividade física à noite, ela alonga à noite também. E cabeça, Dani? O pessoal tem muita dor de cabeça? Envolve alguma coisa assim? Você tem alguma coisa que possa fazer? A tensão no nervo. É sempre legal puxar a lateral, na diagonal, para baixo, fazer a rotação para aliviar toda a articulação. Falando, isso não tem nada a ver, mas tem a ver. Você que é expert, eu quero saber. Quando a gente vai fazer abdominal, eu sinto muita dor aqui, nesse músculo daqui. De repente, tem alguma coisa de alongamento que dê para fazer antes de abdominal, para que aqui não doa? Ou é só porque eu estou colocando meu peso aqui? Então, abdominal, se doa o pescoço, é porque não está colocando peso no abdômen, mas no pescoço. Está puxando muito a cabeça para tirar a força do abdômen. Ah, entendi. Que bacana. Isso é muito importante. O abdômen também alonga? Alonga. Tem que fazer aquela ponte lá de Daniela Hipólito? Pode ser a ponte da Daniela Hipólito ou para os não tão preparados como a Daniela, no chão mesmo, você deita com a barriga para baixo e sobe só a parte do tronco. E quanto tempo que você perde no alongamento aí todo dia? Para você fazer um alongamento bacana. Lógico, não vai fazer um alongamento profissional com o seu, assim. Uns 10 minutinhos está ótimo. E quanto demora em cada parte? Em cada parte. Por exemplo, sei lá, braço, tantos segundos. Segura uns 20 segundinhos, nada de alongar, puxa o braço, um, dois, três e já troca. Tem que segurar uns 20 minutos e volta. O outro braço mais 20 segundinhos. E para a corrida, Daniela? Tem muita gente agora, inclusive, virou moda, né? Não moda, vai. Muitas pessoas fazem corrida. Como que funciona essa parte do alongamento para a corrida? Tem algum alongamento específico? Vários específicos. Tem que alongar bastante essa região anterior da perna, posterior, que trabalha toda a região do bíceps femoral, panturrilha. Tem que deixar ele bem alongado e aquecido antes da corrida. Antes e depois só? Antes e após a corrida. E alimentação, Dani? Como é que funciona a alimentação? Tem alguns alimentos que não causam, mas ajudam na cãibra. Porque, assim, eu quando tenho cãibra, eu tenho que alongar. Então, qual a relação que tem, assim, cãibra, alimentação? Então, a alimentação, ele ajuda porque ele traz potássio. Como, por exemplo, a banana. Ela ajuda no movimento do músculo. Ele libera alergia para o movimento do músculo. Essa é a falta de potássio que faz a cãibra. A cãibra pode ser ou a falta de potássio no organismo, também hereditária. Ah, é? A gente toda ferrada. E sempre que der cãibra, nunca estica o músculo. É isso que eu ia perguntar. Sempre faz uma massagem. Porque quando você estica, você acaba lesionando o músculo. Então, sempre faça a massagem que ela volta. O músculo volta. Bacana. E exercícios? Agora a gente está chegando no verão. Projeto Verão 2012, 13. Tudo quer ficar durinho, tudo quer ficar esticadinho. O que você recomenda? Sua dica de hoje, de profissional. Para secar todas as gordurinhas. Para secar todas as gordurinhas. Agora que a gente já falou de dieta, já falou de alimentação. De secar tudo. Lamba aeróbica. Queima demais para secar. Lamba aeróbica. É a mistura de axé com aula de ginástica. Queima muita caloria e você tonifica toda a perna. Mas é... Dança, como é que é? Usa música? Isso, dança. Pensa na Bahia axé. Mistura com aula de ginástica. Aí vira lamba aeróbica. É muito gostoso. Você desestressa na aula. Soa, limpa todos os poros e emagrece. E essas pessoas mais de... Como você diz, da melhor idade. A gente vê pessoas mais senhoras que se alongam muito bem. Quem está começando a se alongar hoje? Qual é a sua recomendação, assim, para a pessoa que está começando a se alongar hoje? Óbvio. Pessoal que já acostuma, assim, que eu estou falando. Senhorinha já vai até o chão. Mas quem está começando a se alongar hoje? O que você recomenda? Como que vai rolar isso para o pessoal? Não passe do limite. Não nada de dor extrema. Alongamento sempre com calma. Nada de puxar com muita pressa, nervosismo. Puxa com calma, solta devagar. E todos os dias, um pouquinho por dia, você já vai sentindo a diferença em um mês. Você já sente que você já está bem mais alongado. Agora, a gente falou toda essa teoria, que você deve estar meio maluco, porque você que está ouvindo. Vamos ver, então, a aula rapidinho para você mostrar toda essa teoria aí para a gente, por favor? Vamos lá. Relaxa o corpo. Puxa a ponta do pé lá embaixo. Isso. Respira com calma. Deixa o abdômen contraído. Volta devagar. Lá na outra perna, segura a ponta. Sente alongar toda a região posterior da perna. Isso. Legal. Voltou. Lá embaixo, une as mãos. Vai relaxando o corpo. Desenrola devagar. Continua na região posterior da perna. Flexiona os dois joelhos. Sobe devagar. Cabeça por último. Respira. Solta o corpo devagar. Lá na frente, empurra. Alonga toda a região das costas. Deixa flexionado o joelho. E segura. Volta devagar. Puxa a peitoral. Isso. Abre bem grande lá na frente. Relaxa a rotação. Solta devagar. Isso. Uma perna anterior posterior. Uma à frente da outra. Flexiona o joelho lá embaixo. Segura. Vai alongar a parte da frente da coxa. Isso. Perna da frente 90 graus. A de trás também. Segura. Segura. Volta devagar para o outro lado. Flexiona. E desce. Vai sentir puxar a parte da frente da coxa. Volta mais uma vez. Segura e volta. Lá na frente, mantém as pernas na mesma direção dos pés. Segura o braço. Puxa os dedos. Esse para quem faz muito, trabalha muito no computador, é ótimo. Palma da mão da frente e puxa. Isso. Volta devagar. A outra mão lá na frente e puxa. Solta devagar. Palma da mão para frente. Isso. Entrelaçou os dedos. Empurra lá embaixo. Segura. Relaxa. Solta. Bem tranquilo. Lá na frente. Puxa o braço. Segura. Olha lá por cima do ombro. Isso. Trocou. Mais uma vez o outro braço. Puxa a lateral. Volta devagar. Relaxa. Ombro. Rotação bem tranquilo. Explora bem a articulação. Voltou. Puxa a cabeça lateral. Mantenha o abdômen contraído. Isso. Volta devagar. Para o outro lado. Isso. Voltou lá embaixo. Empurra. Mantenha a perna flexionada. Relaxa. Volta devagar. Rotação bem devagar. Explora bem a articulação do pescoço. Alivia. Para o outro lado. Lá em cima. Puxa o braço lateral. Alonga toda a lateral do tronco. Isso. Volta devagar. Para o outro lado. Segura. Então, entrelaça os braços. Empurra lá em cima. Une as pernas. Sobe o calcanhar. Segura. Volta devagar. Respira. Solta o ar em cima. Enche bem o pulmão e solta. Mais uma vez. E voltou. Muito obrigada, meninos de casa. Muito obrigada, Marcela. Eu cansei. Sinta aqui comigo, Dani. Eu cansei. Só de ver você fazer tudo isso. É óbvio que todos os dias não dá para fazer tudo isso. Tá, gente? Você que está começando agora, vai com calma. Nada de ficar travado aí. O pessoal vai fazendo sofá e já não levanta mais. Dani, obrigada, querida. Deixa o seu recado para a gente. Para o pessoal da fábrica, o contato. Inclusive, já fiz academia na fábrica. Sim, lembro. Caprichava. Sempre pegando no jump. Deixa o recadinho lá. Deixa o contato do pessoal da fábrica. Telefone da Academia Fábrica 4738-5488. Repetindo, 4738-5488. E o site? E o site, eu não lembro. Aí está aí embaixo, headset. Obrigada, Dani. Muitíssimo obrigada. Tudo de bom. Até a próxima. Obrigada. A gente vai para o comercial e eu já venho. Tchau.